Estava em uma parada de ônibus quando foi abordada pelo criminoso Pago Araújo Tem as imagens, na sequência aqui o São Johnny traz mais detalhes da prisão, acompanhe Uma empregada doméstica, diarista, faxineira aqui da cidade de Timó Ela foi assaltada e em seguida estuprada pelo pedreiro Francisco Leonardo Gomes Rocha Que tem 32 anos de idade e com uma anotação já na polícia O episódio aconteceu no dia 11 de abril, no conjunto Boa Vista A doutora Marielle Vilhena, delegada titular aqui da Delegacia da Mulher da Cidade de Timó Decidiu que só divulgaria o caso depois que efetuasse a prisão dele Nós nos encontramos aqui com a doutora Marielle Vilhena Que é a delegada titular da Delegacia da Mulher na Cidade de Timó Ela vai historiar o passo a passo desse episódio dantesco O fato aconteceu no dia 11 de abril, aqui no conjunto Boa Vista, na cidade de Timó Por volta de 5h40, quando a vítima estava na parada de ônibus Aguardando o ônibus para ir para o trabalho Ela foi abordada por um sujeito em que ela descreveu como sendo alto e forte E esse sujeito inicialmente deu a ela voz de assalto Se é um assalto, entrega teu celular e tuas coisas Antes que ela entregasse qualquer coisa, ele deu uma chave de braço E ela perdeu a consciência Quando ela perdeu a consciência, ele iniciou a prática do abuso sexual Ela conseguiu, depois da prática do crime Ele ainda conduziu ela por 100, 200 metros do local do fato E a deixou Qual o histórico dele, o acusado? Até o momento, nós não encontramos nenhuma condenação anterior Nenhum processo criminal anterior Apenas um processo do ano de 2012 ou 2013 Que se encontra arquivado Que era um crime de roubo Suspeito de estuprar e roubar a mulher em parada de ônibus É preso pela polícia civil em Timão A polícia civil do Maranhão Cumpriu um mandado de prisão preventiva Em desfavor de um homem de 32 anos Investigado por estuprar e roubar uma mulher de 35 anos Em uma parada de ônibus no município de Timão De acordo com informações O crime ocorreu no dia 11 de março Enquanto a vítima aguardava o transporte coletivo No bairro São Francisco Ainda de acordo com a delegada do caso Após o crime, a polícia civil Deu início às investigações E conseguiu identificar O suspeito através de câmeras De seguranças Como estamos vendo através desse vídeo Testemunha que transitavam Nas proximidades Diz da cena do crime Também foram intimados Uma equipe da delegacia especializada Esteve na residência do suspeito Afim de cumprir a ordem judicial Mas o mesmo conseguiu fugir Do cerco policial O indivíduo logo depois compareceu Na sede da delegacia Para questionar O motivo da sua prisão Momento este Em que foi cumprido O mandado de prisão Após os trâmites legais Na delegacia O homem foi encaminhado Para o sistema prisional Tchau